Renan, acho que não teria como. O principal fator que está tomando todo o debate público na última semana, o que é triste, pequeno disclaimer, porque neste exato momento a gente deveria estar discutindo a política de valorização do salário mínimo, deveria estar discutindo a reforma tributária, deveria estar discutindo a reforma administrativa, deveria estar discutindo políticas para combater o desmatamento, entre tantos outros elementos, políticas de moradia, políticas de combate a enchente, desabamento, tudo, só que infelizmente a pauta está sequestrada pelo presidente Jair Bolsonaro, pelos seguidores do presidente Jair Bolsonaro e pela ala, digamos, podre dos agentes de segurança ou das forças militares que também acabam participando, seja por omissão, seja por ação, nesse processo todo. Então, infelizmente, a gente deveria estar discutindo outras coisas, mas não é possível discutir outras coisas, por quê? Exatamente porque você tem um embate, você tem um ataque direto ao coração da democracia brasileira. Um ponto é que há uma preocupação, e acho que eu até destaquei isso no dia desses, que é o seguinte, é claro que a gente teve uma maioria dos militares legalistas, caso contrário, a gente não estaria aqui, estaria falando do exílio, mas o fato é que houve uma maioria dos militares legalistas que garantiram, não embarcaram na loucura, né, na loucura golpista do presidente da República, que é claro que a presidência da República tentou, né, o próprio, a própria minuta, a própria proposta colocada lá, encontrada no armário de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, dando aos militares um protagonismo no processo de golpe, de melar as eleições, né, mostra que eles também queriam os militares nessa posição, mas é claro que não houve essa maioria, né. Agora, o fato de que não houve essa maioria, né, também deveria, tem alguns outros elementos, alguns outros atores da República que poderiam se manifestar. Numa situação normal, eu diria que é bom que os militares não se manifestem sobre isso, porque não é um assunto da caserna, mas considerando que no ano passado eles se manifestaram sistematicamente pela questão das urnas, discutiram urnas, falaram que não dava para garantir que não tinha fraude, nem que tinha fraude, né, e depois declararam, soltaram uma nota de apoio, né, aos atos, aos atos em torno dos quartéis, os atos de caráter golpista, agora eles poderiam ter soltado às Forças Armadas uma manifestação de apoio à democracia, e de repúdio a esses ataques, né. E não aconteceu, né, a última nota disponível no site do Ministério da Defesa era uma nota falando exatamente da questão das urnas eletrônicas, né, e a última nota assinada pelo Comando das Três Forças foi exatamente uma nota ponderando e dizendo que as manifestações eram pacíficas, né. Então, pega mal também, na minha opinião, um pouco esse silêncio. Eu acho que o presidente Lula, nesse sentido, está tentando colocar, né, fazer alguns marcos, deixar, olha, a democracia é importante, olha, não vamos aceitar certas coisas. Eu concordo com a Thaís que era o momento, que é o momento de construir pontos, mas também acho que é o momento de delimitar alguns marcos, né, inclusive, acho que junto aos militares. E aí Obrigado.